então gente tem casos raros mas tem que a micro chave tá com defeito e não queima o fusível o fusível tá inteirinho aí tá vendo ó e a micro chave aqui ó ela está totalmente emperrada aqui ó tá emperrada aqui ó como vocês podem ver aí ok tá totalmente emperrada ali ó tá então o que acontece nesse caso ele estoura você liga ele dá um pipoco aqui tem que tomar muito cuidado ele dá um pipoco grande por isso que para consertar o micro onda você tem que estar sempre longe do micro onda tá bom ele dá um pipoco então o que acontece aqui ó tá bonitinho lá tá eu desliguei o magnetron tá já troquei já já troquei já o diodo ele tá estourando o diodo da pipoco ok e lá está e aqui não está queimado então tem casos que acontece isso aí agora eu vou ligar eu vou ligar ok e provavelmente nós vamos estar verificando se deu problema na placa ou não mas nós sabemos que que a micro chave tá emperrada lá ok a micro chave tá emperrada lá ó tá vamos seguindo aí e aqui nós vamos levantar essas duas beiradinha para poder sacar a micro chave ok olha como tá micro chave então vamos trocar ela ok tá totalmente emperrada e não queimou o fusível